Eu sou o professor Eduardo Nária e hoje estou aqui para resolver a questão de número 149 do Enem 2021. Estou seguindo aqui o caderno azul. Se você ainda não resolveu essa questão, pause o vídeo e tente resolver. Agora, se você já tentou resolver, a minha resolução após a vinheta. Beleza, vem comigo e vamos entender esse exercício. A receita R de uma empresa ao final de um mês é dinheiro captado com a venda de mercadorias ou com a prestação de serviço nesse mês. E a despesa D é todo o dinheiro utilizado para pagamento de salários, contas de água e luz, impostos, entre outros. O lucro mensal obtido ao final do mês é a diferença entre a receita e a despesa registrada no mês. Bom, então, vamos aqui. O que significa lucro ao final do mês? Vamos aqui. Lucro ao final do mês é a diferença entre a receita e a despesa registrada no mês. Beleza. O gráfico apresenta as receitas e a despesa em R$ 1 milhão de uma empresa ao final dos cinco primeiros meses de cada ano. Aqui lhe dá o gráfico, vamos ver qual é o comando. A previsão dos próximos meses é que o lucro mensal não seja inferior ao maior lucro obtido até o mês de maio. Nessas condições, o lucro mensal para os próximos meses deve ser maior ou igual ao do mês de maio. Então, vamos lá no gráfico. Está vendo aqui embaixo? Ele me dá que a receita aqui é a linha contínua e a despesa é a linha tracejada. Observe, então, que no mês de janeiro a diferença entre receita e despesa é de 5 para 5. 5 para 10, perdão, que é 5. Beleza. Agora, vem cá. No mês de fevereiro, a variação aqui é de quanto? De 10 para 20, que vai ser 10. Agora, de 10 para 15 no mês de março. Então, essa diferença aqui é 5. No mês de abril, essa diferença aqui é de quanto? De 15 para 20. 5 também. No mês de maio, essa variação é de 5 para 28, que vai dar 3. Então, ele quer saber o quê? Qual é o maior lucro, né? O maior lucro foi em qual mês? Foi no mês aqui, ó, fevereiro, né? Esse foi o maior lucro, mês de fevereiro. Então, a alternativa correta, a alternativa B. Beleza. Espero que você tenha entendido, compreendido e acertado essa questão. Beleza? Se isso aconteceu, se eu te ajudei, deixe seu like aqui para mim e você vai me ajudar a entregar conteúdo de qualidade para mais pessoas. Tamo junto? E vamos que vamos! Tchau, 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 tchau.